Música Uma mulher que nunca usou uma sapatilha o dia inteiro e que deu um chulé Quando que você foi pegar uma roupa do guarda-roupa e que você sentiu aquele cheirinho meio de roupa guardada Aposto que já aconteceu E aquele dia que você foi na academia e você chegou em casa, tinha um cheiro de CC? Gente, quem nunca teve cheiro de sovaca? Eu me reuni algumas dicas hoje para quando a gente passa por esses tipos de perrengues Soluções, na verdade, eu espero que vocês gostem, tá? Fiz com muito carinho Então é isso, então vem comigo acompanhar esse vídeo Música Música Então a primeira dica é para quando você está prontinha para isso aí Você se arrumou, já maquiou, aí você vai escolher o seu look E aquela blusa que você ia usar, tá com aquele cheiro assim de roupa guardada Meio que cheiro de mofo, sabe? Você já começa a desistir, né? De usar aquela roupa, mas calma, não Tem uma dica bem legal, um truque, que é você pegar a sua blusinha, no caso a peça que você for usar Coloca num saquinho plástico e deixa no freezer por meia hora, por 30 minutos Tem que deixar por 30 minutos, então você deixa lá E depois, quando você retirar essa blusa do freezer, essa peça do freezer Você vai ver que o cheiro de roupa guardada vai ter saído todinho E claro que não vai ficar aquele melhor cheiro de roupa lavada, óbvio que não Mas pelo menos aquele cheiro de mofo já vai ter saído, então já vale a dica, né? Música Música Sabe quando você chega em casa, você passou o dia inteiro caminhando Você vai cheirar só sapatilhas e tá com aquele cheirinho de chulé É normal, gente, sapatilha é tenso Então uma dica bem legal, você pega água sanitária Então você pega num papel ou num algodão E daí você vai passando em todo o sapato Como se você fosse limpando, sabe? Tem que cuidar com esse sapato de tecido pra não manchar, né? Porque água sanitária pode manchar Então você passa, deixa assim agindo uns minutinhos E depois quando secar, você coloca bicarbonato de sódio no seu sapato E você espalha assim, né? Deixa ele bem espalhadinho e deixa agindo bastante tempo, gente Então tipo assim, do dia pra noite, sabe? Quando você chegou a noite, deixa assim agindo bicarbonato Que vai tirar todo aquele mau cheiro que fica no sapato Uma outra dica legal também é você usar esses sprays de sapato Ou você pode usar talco no pé, né? Eu gosto muito desses sprays, sabe? Eles ajudam o seu pé não transpirar tanto Você encontra em lojas que vendem tênis, esportivas, sabe? Aí você passa no sapato, passa no pé e não dá chulé, gente Confia em mim É que meio que toda vez que você usa dá aquele cheirinho de subaca Então, é normal aquelas blusas de academia Meio que fica aquele cheirinho ruim, né? Então uma dica legal é você pegar vinagre Você passa assim bem embaixo do braço da blusinha Você passa o vinagre e deixa agindo uma hora esse vinagre Antes de você lavar a blusa, né? Você deixa agindo E depois que passou o tempo Você coloca pra lavar, normal na máquina de lavar Ou lava a mão, como você costuma lavar suas roupas E você vai ver que aquele cheirinho Que fica assim, meio que na blusa, meio impregnado Vai sair, confia em mim E agora eu vou fazer também uma receitinha caseira Para você passar embaixo do braço Você vai precisar de óleo de coco Maisena e bicarbonato de sódio Bicarbonato é maravilhoso, já perceberam, né? Bom, então você vai colocar uma colher de maisena Uma colher de bicarbonato e duas colheres de óleo de coco Se precisar, você coloca uma colher a mais de óleo de coco Para ficar aquela misturinha um pouco mais cremosa Aí você mistura tudo isso E você vai passar todos os dias, à noite, embaixo do seu braço Como se fosse um creme, assim, sabe? É uma receitinha caseira para você passar E você vai ver que com o tempo Aquele cheirinho de sovaca Que costuma ficar no verão Ele vai sair Então ele vai saindo aos poucos E é maravilhoso, né, gente? A nossa misturinha é para a parede, sim Aqui no sul é muito úmido Então é muito comum as paredes ficarem, assim, mofadas E daí começa a dar aquele mau cheiro em casa, né? Então vou ensinar vocês uma receitinha caseira Que eu já faço de bastante tempo E que super funciona Você vai pegar, então, uma vasilha Vai colocar mais ou menos uns 250ml de vinagre Tá? E depois você vai colocar uma colher de bicarbonato Cuidado, porque pode acontecer o que aconteceu comigo De vazar essa misturinha Depois você vai guardar essa mistura num borrifador No caso eu tô usando um borrifador de um produto de cabelo Que eu já tinha acabado E daí eu coloquei essa misturinha no borrifador E agora é muito fácil Só você borrifar nas paredes e nas áreas dessa casa E que você sente que tá já querendo criar aquele mofo Aí você deixa agindo, tipo, uns 20 minutinhos E depois quando você passar um pano úmido Você vai ver que vai sair todo aquele grosso, né? Aquela sujeira Na minha parede não dava pra ver Porque como eu tava com a iluminação Acabou parecendo tudo muito branco Mas, gente, faça uma casa de vocês que funciona Confia em mim Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vocês cliquem em gostei pra mim, tá? Clica no gostei que é muito importante E se inscreva aqui embaixo no meu canal Se você ainda não é inscrito É pra acompanhar todos os vídeos em primeira mão, tá bom? E é isso Um beijo pra vocês e tchau! 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 Tchau!